da economia e mais ou menos uma trajetória parecida com a minha e acabou na psicologia também, certo? O Ralf Stacey. Ele trabalhou muito tempo como consultor de economia em várias empresas grandes, para você ter uma ideia, os livros que eu tenho dele aqui, olha... Aí, tem esse. Esse é o primeiro livro de uma série que trata especificamente de complexidade e management. São seis livros dessa série, está certo? Esse é o primeiro, e aí tem mais esses outros cinco aqui, que são aqueles que eu já lhe mostrei alguns. Então, por exemplo, esse Complex Responsive Process in Organization, a questão da aprendizagem organizacional, depois tem esse Complexity and Organizational Reality. Nessa ideia da complexidade... Complexidade e o processo em grupo, aí ele já vai mais para a psicologia, relacionamento, a dinâmica do processo em grupo, aí tem esse aqui sobre criatividade nas organizações, que vem exatamente dessa questão da emergência, da auto-organização, essa coisa que você gosta, não é? Esse outro aqui, Experienciando a Emergência. Então, esse aqui tem tudo a ver com esse seu trabalho aí, não é certo? Totalmente. Com o que você gosta. Esse aqui, falando sobre inovação. Alguns livros, mais ou menos a metade são exclusivamente dele, outros é ele, mas alguém da equipe dele. Como é que as conversações provocam mudanças nas organizações, o paradoxo do controle nas organizações, o pessoal pensa que ele está controlando e está sendo controlado. A liderança, a emergência da liderança. O senhor já chegou a conhecer ele, já? Pessoalmente, não. Eu sou através de livros e de arquivos. Eu tenho muitos arquivos dele também. Esse daqui é um dos primeiros também que ele escreveu. Então, só aqui você vê um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, um, doze, treze, quatorze livros dele e da equipe dele. E eu tenho mais uns dois ou três que eu não comprei o livro. Eu baixei direto daquele site LibGen. Eu não sei se você já baixa alguma coisa do LibGen de vez em quando, porque o LibGen tem muita coisa de tudo quanto é área que você possa imaginar. Eu conheço lá. Eu uso pouco, mas conheço. Então, esse cara, eu acho que ele já está indo até um pouco além da complexidade na área organizacional. Ele está indo muito bem mesmo, porque muita gente que trabalha com complexidade realmente ainda está trabalhando a ideia de sistemas adaptativos complexos e tal. Então, o sistema adaptativo complexo é uma coisa muito matemática, está certo? Mas, para se trabalhar com simulações computacionais, o pessoal do Instituto Santa Fe trabalha muito com isso. Mas aí, claro que serve como um modelo para você fazer analogia na prática, mas a coisa na prática não acontece bem daquele jeito. Agora, ele está trabalhando exatamente a ideia de processo mesmo em cima de alguns autores como Hegel, Jorge Mead e Norbert Elias, que trabalham muito bem essa questão da cultura, a questão da comunicação e a questão da sociedade. E como é que ele está fazendo esse trabalho aí, o Rolf? O que esse trabalho engloba? Esse trabalho dele, o que é que ele está fazendo? O trabalho dele em quê? Você falou que o Rolf Stace está indo um pouco além da complexidade para as organizações. O que é que ele está chegando? Ele está indo para processo e mostrando que é processo. Enquanto muita gente da complexidade ainda está falando em sistema, em sistema adaptativo complexo, que é uma teleologia formativa. E, na ideia de complexo, você vai para uma teleologia transformativa. Ou seja, é a emergência mesmo e a auto-organização que está rolando. Nos outros, você tem a ideia de um futuro definido. E aí, a ideia é que esse futuro vai se desenrolando, mas é um futuro já definido. Não é emergência, não é novidade, não é criatividade. Então, por isso que eu estou dizendo, ele está indo um pouco além dessas outras pessoas, entendeu? E como que ele está fazendo isso, em termos das pesquisas dele? Ele está aplicando nas empresas e muitos livros desses, muitos desses livros tratam exatamente de cases que eles aplicam nas empresas. Tanto ele, como as pessoas que estão fazendo doutorados e mestrados, eles são alocados a projetos na empresa para colocar isso na prática nas empresas, entendeu? Então, as empresas são meio que os laboratórios deles. Exatamente. Não é laboratório, só laboratório, digamos, de universidade. É na prática, lá na empresa, na ponta mesmo, tá? Então, quem entra no doutorado lá, botar essa coisa para a prática. Tem que estar alocado a projetos empresariais na prática. Então, aí é a partir daí que vem aquilo que eu estava falando, né? Vamos dizer, para que eu entre em um processo de conhecimento com os dados que ele relata, eu acho difícil. Porque eu não vivo essa realidade do campo que ele pesquisou, essa realidade empresarial. Você não vivencia, mas você pode ler e ver os casos e aí, por exemplo, isso que nós estamos fazendo aqui, esse encontro. Isso é um tipo de aplicação dessa coisa e ver como é que a coisa emerge, entendeu? Sim, sim. Claro que não é uma aplicação, digamos, empresarial e tal, mas é um exemplo de como é. Esse próprio trabalho que você vai apresentar lá é um exemplo desse surgimento, dessa emergência aí. Total, total. É, porque assim, qual que é? Oi, Alê. Ele chegou aí. Olá. Boa noite. Boa noite. Eu estou entendendo, eu sinto que eu estou entendendo tudo que a gente está conversando aqui em termos de complexidade como processo e as implicações disso. Só que para mim parece um pouco paradoxal essa abordagem em relação à complexidade quando se pensa em empresa. Porque eu ainda vejo empresa como uma coisa que é, são sistemas ali, né? Em termos, enfim, não só da estrutura, que você tem uma membrana que fala o que é e o que não é empresa, quanto até mesmo da coisa de projeção, né? As empresas têm que fazer projeções para não ser... Então, como que essa história desse discurso... Mas é que está, a ideia deles é transformar e fazer as pessoas da empresa reconhecerem isso, que não é sistema que as coisas acontecem, não é porque o gestor definiu e conduziu a coisa para se chegar naquele objetivo, mas o que acontece é um processo principalmente que acontece nas micro-relações locais e, a partir disso, acontece a reorganização, a emergência de certas coisas na empresa que o gestor não prevê ou nunca acontece como ele prevê, certo? Porque a coisa vem do processo da emergência, não é porque o cara definiu ou que acha que está controlando, porque, na realidade, é impossível controlar. Até porque os próprios gestores também, os gestores também, eles... As coisas que acontecem com eles e ao redor deles são micro-relações também. Os gestores, presidentes e diretores se relacionam também com bem poucas pessoas. Claro que no nível hierárquico maior lá na organização, mas são micro-relações também. Eles não estão vendo tudo que está acontecendo no todo do sistema empresa, entendeu? Sim, sim. É, tem que ler mesmo, né? Tem que ver como é que isso está sendo... Está sendo aplicado aí, né? Porque eu fico curioso mesmo, assim. Por isso que eu digo que vale a pena você dar uma lida, porque aí você vai entender como é que está sendo aplicado, porque ele fala dos exemplos e tudo. Uhum. Acho que bem esclarecedor. Fala aí, Vinícius. Diga, grande Vinícius, tudo bem? Buenas notas. Buenas. E aí, Alessandra, você deu uma lida naquele texto? Ah, eu não consegui, Júlio. Ainda não. Partida de trabalho... É, agora caiu. O livro é sinistro e fala muito das coisas que a gente anda falando aí, só que é um livro antigo. E o livro é esse aqui. Portais Arcaicos da Internet. Eu conheço o Nilton Bonta. É um livro de piraca. Ele veio dar uma palestra aqui em Fortaleza, no Banco do Nordeste, onde eu trabalhava. E depois da palestra, inclusive, eu tenho uma carona a ele e fui deixá-lo no hotel e conversamos bastante. Eu tenho alguns livros dele. Danilo, pode rolar uma troca depois de empréstimo, hein, Danilo? É, pode sim. Tu lê esse daí. Esse aqui, olha só. Eu já estou... Esse eu não tenho. Eu tenho uns dois... Só que eu leio ele voltando e marcando, fazendo um anjo de amarelo aqui, assim. Não sei se dá para ver. Eu estou fascinada por esse negócio. Esse livro aqui pirou a minha cabeça algumas vezes, porque como eu leio de tempos em tempos... Vou botar na minha lista. E essa viagem eu levei e, cara, eu li o que eu tinha que ler agora. Ainda bem que eu... Ainda bem que ele entrou na minha vida dessa maneira, por espasmos, sabe? Porque o que eu li ontem era o que eu precisava ter acessado agora. Eu tenho dois ou três livros dele. Olha, é engraçado você falar isso, que assim, com esse livro aqui... Eu estou com esse livro há um ano. E olha... Eu não terminei. Olha o quão grosso ele é. É a mesma coisa. Mas é bem isso que você falou, assim. Quando eu pego ele para ler, é assim, é o que eu preciso ler. Assim, sabe? É uma sensação muito louca. Muito louca. É. Então, é isso. E aqui ele fala de alguns portais. Ele fala, na verdade, das conexões humanas e que quando a gente... Eu não vou ser audaciosa de ficar traduzindo esse livro, porque não é para isso. Ele é para ler e cada um fazer a sua interpretação. Esse tipo de autor, ele tem sempre uma mística por trás de contar a história. E aí, eu acredito que a cada leitor... Cada leitor faz um acesso diferente ao que foi tentado dizer. Então, ele fala de uma coisa que, para mim, me encanta muito, que é o poder do encontro. E que a cada encontro que a gente faz na vida, alguns portais podem se abrir. E aí, naqueles portais, a gente faz verdadeiras conexões. Eu comentei sobre ele aqui com vocês, porque, para mim, tem tudo muito a ver com esse fluxo que a gente está vivendo agora. Está imerso. É como se a gente estivesse num baita... Está todo mundo imerso. Num processo de mexida. E a gente está tentando buscar, com as nossas mentes e corações, uma maneira de entender. E aí, relembrando o que o Júlio está trazendo das organizações, as organizações também têm sua forma. Elas também estão atoladas, estão imersas nesse turbilhão de modificação, de mudança. Elas estão buscando, cada uma a seu jeito, cada uma com a sua linguagem, cada uma com a sua história. Estão buscando aí uma forma de compreender e nadar nesse marzão. Assim como cada indivíduo está. Eu vejo organizações como um conglomerado de indivíduos. Então, ela nada mais é do que a expressão pura do que a gente coletivamente expressa. E cada organização tem sua expressão. Ela é um retrato muito superficial, inclusive. Quando a gente olha para uma organização, às vezes a gente vê um retrato do conjunto daquelas pessoas que estão lá dentro e de todas as expectativas que se relacionam com aquela organização. E, às vezes, as expectativas não são exatamente das pessoas que estão dentro, são das pessoas que estão fora. Então, o que a gente vê é como se fosse um fragmento do somatório de todas as expectativas e ações por dentro e por fora que aquele organismo grandão, da onde aquele organismo grande emerge e se mantém. E eu vejo assim. Não é uma coisa que um complô que a organização cria. A organização são pessoas. São pessoas que criam. E as coisas que saem de uma organização. Engraçado, quando vocês falam de sistema, eu não vejo... Eu vivo um pouquinho desse dilema há algum tempo. Eu vejo o sistema como uma coisa viva. Para mim, está sempre vivo um sistema. Por mais que a gente tenha traduzido isso em código, em programação, para mim, o sistema está sempre vivo. Só que agora a gente está começando a olhar o conjunto desses sistemas e conversando. E aí ficou mais complexo a parada. E aí a gente começa a acessar o mundo complexo. Mas que é feito de sistemas. E eu concordo com o Júlio. É feito de processos. É feito de coisas. E é feito de... Aí eu uso a minha visão antroposófica, que me ajuda muito a compreender as coisas. Não acho que ela seja a única forma de compreender. Existem outras, mas a visão antroposófica trabalha quatro níveis. Um nível de físico, a gente chama de quadra de membração. Tudo que a gente vê tem uma parte que é física, material, corpo físico. A organização também tem. Às vezes, no escritório, um lugar para... Uma fábrica. Tem uma parte física. O computador, a mesa. Tem uma parte física. Tem uma parte física.